Mas diva não é diva por acaso. A mulher, com tudo isso, tem um carisma, enche a tela e aquele vozeirão também. Saiu por cima e com estrondo. É um negócio, é uma interpretação luminosa, radiante, cativante, absolutamente única, tão cheia de delicadezas, tão cheia de nuances. Esta mulher é um espetáculo. Imagina que excitação, que eletricidade, que coisa maravilhosa deve ser acontecer isso na vida de alguém. Mas, do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Praticamente inventaram o pop e amalgamaram tudo que tinha ali, nascendo de cultura jovem, em um movimento de uma força incalculável.